É muito provável que você já tenha ouvido a expressão goiano do pé rachado. Mas vem cá, será que o goiano tem mesmo o pé rachado? Não, o pé rachado não. Tem que cuidar, né? Então é um goiano sem pé rachado? Sem pé rachado. O pessoal tá cuidando bem desse pezinho, né? Mas eu confesso, sou uma goiana realmente do pé rachado. Não se sabe quem foi que inventou esse bordão, mas o fato é que o goiano tem o pé rachado porque nessa região centro-oeste do Brasil o clima fica muito seco nesse período e acaba provocando rachaduras nos cotovelos, nas mãos e nos pés. Vocês vão aprender a partir de agora como cuidar, como manter o pé saudável, limpinho e sem rachaduras. Nesse centro de podologia existe uma série de procedimentos para tratar as rachaduras dos pés que costumam aparecer nessa época. A gente sempre começa fazendo o lixamento, o corte correto das unhas para não ter nenhum perigo de encravar, ter esses encravamentos. E depois a gente faz hidratação no final do procedimento que aí o procedimento a gente limpa tudo e depois a gente faz a hidratação com o creme manipulado. A Mariana mantém os cuidados com a pele e as unhas dos pés há cerca de um ano e já sentiu uma diferença grande. A saúde dos pés, unhas encravadas, a hidratação está bem melhor. E os cuidados não ficam só na clínica, eles também são importantes em casa. Eu hidrato todos os dias, eu uso um olhinho que trata infecções, fungos e durmo sempre de meia para poder fazer essa oclusão e hidratar melhor os pés. Eu falo sempre para todos os meus pacientes, que é 50 eu, 50 eles. Eu venho, faço todo o procedimento e ele tem que continuar em casa, fazendo o lixamento e fazendo a hidratação sempre em casa. O ideal é fazer o tratamento com o podólogo uma vez por mês. Um procedimento desse aqui custa 110 reais. Mas calma, se a grana está curta, não tem problema. Dá para manter os cuidados só em casa mesmo. Passar o creme sempre na região do calcanhar, não passando entre os dedos, pode causar outro tipo de fungo, né? Então tem que manter o seu pé seco. Colocando o creme, você passa um filme, um papel filme, e pode estar sentado ali durante 20 minutos dentro da sua TV, logo após você tirar. E ó, tem que prestar atenção ao tipo certo de produto. A gente usa o creme com ureia, o óleo de melaleuca, vários óleos essenciais, que hoje o pessoal estava usando muito, né? Procedimento finalizado, recebi ainda uma massagem, ou seja, todo um cuidado com os pés. E eu vou te falar, a diferença é chocante, viu? Dá até dó de gastar o pé de novo, dá até dó de colocar o pé no chão. Mas a sensação é maravilhosa de pés limpos. Agora vamos ver até que dia que vai durar, né? Isso é até daqui meia hora, mas a ideia é fazer constantemente, pra gente ter essa sensação mesmo gostosa de pele hidratada e tratada. Agora sim, uma goiana do pé hidratado.